Música Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre a importância de restaurar o altar da nossa família. A família é tão importante, é tão vital para a nossa sociedade, para a nossa vida. Imagina se você não está bem em família, não está bem nos seus relacionamentos familiares. Isso vai refletir em todos os outros relacionamentos, vai refletir em todas as outras áreas da sua vida e da minha. E hoje o Espírito Santo fala para nós a importância de cada um de nós, especialmente agora, terminando o ano, começando o ano, em momentos onde nós revemos atitudes, revemos, sabe, coisas que nós podemos melhorar. E com certeza nós podemos ser melhores esposas, melhores maridos, melhores filhos, melhores pais, melhorar em todas as áreas. E em nossas funções, naquilo que nós somos. Se você é uma mãe, um pai, um irmão, uma cunhada, nos seus relacionamentos. Às vezes a gente quer melhorar na coisa que nós fazemos. Mas hoje Deus quer que nós melhoremos naquilo que nós somos. Não é questão de fazer. A questão que Deus está olhando hoje e nos ajudando hoje e nos despertando hoje é ser. E eu estou aqui vendo a palavra restauração, né? Restaurar o valor, os valores da família. A palavra restaurar significa restabelecer. Significa recuperar. Recuperar coisas que foram perdidas. Que foram deixadas pelo passar dos anos, do tempo. Então a palavra restaurar significa recuperar, significa restabelecer, significa consertar. Olha que tremendo. Consertar, reparar. Algo que você deve fazer com muitos objetos na sua casa. Você restaura, repara, conserta. Mas o que há de mais valioso, às vezes que nós sabemos ser a nossa família, muitas vezes passamos tão pouco tempo restaurando, reparando e consertando coisas que estão, quem sabe, não como deviam estar. Relacionamentos enfraquecidos, atitudes que não são corretas. E nós temos que entender algo aqui. Que o inimigo da família não é Deus. O inimigo é o inimigo de Deus. Chama-se Satanás. E a Bíblia diz bem claro a missão de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. E isso inclui o nosso lar, casamento, relacionamentos, familiares. Ele não dorme. Não pense que ele está de férias porque está chegando o final do ano. Nós já estamos no final, começando um novo ano. De que ele está aí, ele está de férias também. E não está não. Ele trabalha 24 horas também. E ele quer destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir a tua família e a minha. Mas nós vamos falar sobre alguns pilares. Porque quando a gente está restaurando o altar, nós vamos fazer exatamente isso. Esses pilares vão nos ajudar a restaurar. E o primeiro que eu coloquei aqui é algo que todos nós precisamos aprimorar mais na nossa vida. Chama-se oração. Restaurando o pilar da oração dentro do nosso lar. A importância de marido orar com a esposa. A importância de pais orar com os filhos. A importância da oração na nossa família. Não é aquela oração solitária, onde você sozinho, no teu quarto, ajoelhado, está orando. Isso é muito importante. Mas é importante também sair deste lugar somente você e Deus e orar com a tua família. Isso me faz lembrar de muitos anos passados, quando nossos filhos eram pequenos. Eu lembro que nós morávamos em uma outra casa, em outro bairro aqui em Manaus. Eu lembro que os meninos dormiam no quarto deles. Tinha um quarto que eles dividiam. Minha filha tinha um quarto dela. Mas todo mundo na hora da oração ia lá para o quarto dos meninos. Meu esposo colocava todo mundo de joelho e vamos orar. Eu lembro que naquela época ele dirigia um departamento de missões aqui da igreja. Ele estava coordenando. E eu lembro que os meninos reclamavam um pouco. Porque, meu Deus, o papai faz uma oração tão longa. E aí meu esposo ali, eu já olhava com os meninos, orava pelo pastor, pela igreja, pelos missionários, pelos departamentos. E orava por pessoas, por família. E os meninos ali repetindo com o pai. Mas hoje, eles lembram desses momentos de oração. Tanto que esses dias, nós estávamos em volta da mesa, um almoço, e um dos filhos lembrou. E falou, você lembra quando o papai fazia aquelas orações por todos os missionários, por todas as pessoas? Eles lembram. Então é importante que você entenda a importância da oração na nossa família. E vou dizer algo para você aqui, que talvez pode te chocar. Eu vou dizer aqui, que eu até anotei, porque essa palavra, nós já falamos aqui na Brinda da Bíblia, não é uma palavra nova. Mas é uma palavra de alerta, uma palavra de nos atentarmos a um recomeço. E se estamos recomeçando este ano, nós precisamos entender que na oração, nós estamos construindo um pilar importante. para a restauração dos valores da nossa família. Começar com oração. E tem um ditado de um pastor, que não é um pastor aqui no Brasil, um pastor lá na Argentina, pastor Claudio Freison. Ele fala assim, um bom cristão, será sempre um bom cristão, primeiramente na sua casa. Então a nossa oração, ela não começa na igreja. Ela começa em casa. A minha oração na igreja, é uma extensão da minha oração em casa. O meu louvor a Deus na igreja, a adoração, é uma extensão da minha adoração no meu lar, no meu lugar, onde eu adoro Deus, na minha casa. Então é uma extensão daquilo que eu sou e faço, e principalmente o que sou no meu lar. Porque um bom cristão é primeiramente um bom cristão na sua família. E tem um pensamento aqui, quando nós estamos falando de oração, oração também é um hábito. E você fala, mas como assim um hábito? Ah, escovar dente é um hábito. A gente tem que escovar todo dia, pentear cabelo. E tantas outras coisas a gente faz de uma maneira habitual. Faz todos os dias que se torna um hábito. A oração deve ser assim também. Ela deve ser feita todos os dias para se tornar um hábito na nossa vida. É uma disciplina. Essa é a palavra certa. Oração é uma disciplina na vida do crente. Por quê? Porque muitas vezes existem momentos, e agora não fique chocado com o que eu vou falar, tá bom? Existem muitos momentos que a gente não tem vontade de orar. Não vai se escandalizar com isso não, meu irmão. Porque isso é verdade. Se você for humano igual eu sou humana, vai existir momentos que você não está com vontade e desejo de falar com Deus, de orar. Então é uma disciplina, é um hábito, é algo que nós temos que nos disciplinar. Não, eu vou orar. Eu vou parar agora para ler minha Bíblia. Eu vou guardar esse tempo para disciplinar, para fazer um hábito, porque eu estou reparando o altar da minha família. Não existe coisa mais forte para dar base para o altar, para a restauração, do que a oração. E hoje você, Deus está te falando essa palavra, porque é tempo de você recomeçar. Quem sabe esse ano de 2015 não foi um ano onde você orou muito, ou você buscou muito, mas você pode recomeçar. E eu também. Nós podemos. Deus nos dá esta chance. Neste novo ano, que está chegando para nós como um livro que não tem nada escrito nele. Páginas brancas, onde nós vamos colocar coisas, vamos colocar a nossa história. E por que não colocar a nossa história de oração? Começando já, esse novo ano, construindo esse pilar tão importante na nossa vida. A oração conjunta, a oração intercessória, é muito importante. este momento e este pilar, o pilar da oração. O segundo pilar, porque nós estamos falando hoje sobre a restauração do altar da nossa família. Eu diria que o segundo, que seria também o mesmo grau de importância, chama-se tempo. O tempo que você passa com a tua família. Porque se você está empenhado em restaurar valores, e restaurar o teu lar, não é somente a oração, mas é também a tua presença física. O tempo que você passa com a tua esposa, o tempo que você passa com o teu marido, o tempo que você passa com os teus netos, com os teus filhos, com os teus genros, com as tuas noras, com cunhados, com família, com filhos, com filhas, com pai, com mãe. Isso é muito importante. E eu quero destacar aqui, porque já falamos sobre isso aqui nesse ministério. Não é novidade para você que nos assiste, porque você sabe que vira e mexe nós voltamos a este assunto. A importância que eu vou dizer aqui de tempo, eu diria, dentro da família, e eu gosto muito daquele livro da Devin Tyrus, que ela fala da experiência da mesa. É o tempo que nós temos em volta da mesa, porque toda casa tem uma mesa. E essa mesa tem cadeiras em volta. E todo mundo se senta nessa mesa. E todo mundo se alimenta. Mas esse momento pode ser usado como momento de comunhão. Então, mãe, seja esperta nesse ano de 2016, que está começando, para você se atentar mais a esse tempo em família. Eu gosto de arrumar a minha mesa muito bonitinha. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui na TV te falando, não. Se você for para a minha casa, e não é coisas caras e chiques, não, eu sou uma pessoa simples. Mas sabe aqueles joguinhos americanos bonitinhos? Eu tenho vários, porque eu invisto nisso. Porque eu acho importante colocar uma mesa bonita. Coloca um joguinho, coloca um prato, coloca um dietinho, o talher, arruma a tua mesa. e chama a tua família. Nós nos juntamos em volta da mesa. A experiência da mesa. Ali nós conversamos, ali nós dialogamos, ali nós rimos, ali nós choramos, às vezes discutimos, mas nós estamos juntos. Pior coisa, quando vem a hora do almoço, é um filho pegar um prato e não sentar na mesa, olhar no olho do pai e da mãe. Ele vai lá, pega o prato dele, corre para a frente da televisão. Ou pior, vai para o quarto dele, em frente ao computador, e fica lá. E aí, um vai para a frente do videogame, cada um para um canto, e a mesa, como é que fica? Fica vazia. E a comunhão? Não tem. E o diálogo? Vai embora. Por isso, este ano, é tempo de recomeçar diálogo, tempo em família, tempo em volta da mesa. Vamos voltar. Eu lembro disso, eu vou voltar aqui há alguns anos, viu? Eu vou voltar, tipo assim, 40 anos da minha vida para trás, ou mais. Estou tão novinha, não. Eu tenho memória de 45 anos passados, ou mais. É onde eu estava em volta de uma mesa. Eu lembro nitidamente, meu pai, minha mãe, meu irmão Marcos, minha irmã Rebeca, e eu. E todos tínhamos nosso lugarzinho marcado naquela mesa. Como era boa aquela mesa. Nós conversávamos, ríamos, fazíamos planos, a experiência da mesa. E para sair dela, tínhamos que pedir licença, com licença, e terminar o que estava no nosso prato. Nunca, ninguém pensava em sair para assistir TV, fazer uma coisa, mesmo que naquela época não tinha computador, eu acho. Ou estava começando a ter, já é muito tempo. nós estávamos em volta de uma mesa, construindo, solidificando. Eu sei disso, porque eu tenho essa experiência. a minha mãe fazia com que nós tivéssemos tempo em família. Isso é algo que nós podemos promover. Olha a palavra que eu usei. A minha mãe fazia tempo, fazia mecanismo. Ela se atentava a momentos aonde estávamos juntos. Alguém tem que se atentar. Alguém tem que promover. Alguém tem que chamar, Ei, gente, vamos estar juntos. Domingo à noite é noite de família no meu lar. Filho, Gerra, filha, Gerro, filho, Nora, sobrinho, com a esposa, eu, meu esposo, netos, estamos em volta daquela mesa. Então os valores são construídos com coisas que nós fazemos. O primeiro deles é a oração. O segundo é o tempo que nós investimos com as pessoas que nós amamos. Sabe por quê? Porque sempre é tempo de recomeçar. No próximo bloco eu vou ser um pouco mais específica sobre algumas coisas que nós podemos recomeçar. Porque Deus nos dá oportunidade e chance. E quem sabe hoje você está arrependido e está pensando, poxa, por que que eu não fiz mais isso ou aquilo no ano de 2015? Por que que eu não fiz isso em 2014 e 2013 e sei lá, tanto tempo passado? Mas Deus é um Deus de chances. Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus que está disposto a te ajudar. Se você quiser, Ele te toma pela mão direita e Ele te diz, não temas. Não tenha medo de entrar neste novo ano. O Senhor te diz, porque eu estou contigo. Então hoje, deixa Deus te conduzir. Mas seja sábio. Uma boa família, estruturada, não cai de bandeja no talmão. É você que corre atrás. Deus te dá os mecanismos. Tempo, sabedoria, como investir esse tempo, oração. Então Ele sabe que você, Ele quer te ajudar a gerenciar esses mecanismos. Amém? Para você restaurar o altar da sua família. É tão importante. Nós estamos falando sobre isso e nós vamos voltar falando que a importância de recomeçar. Tá bom? Nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas eu aguardo você, deixa eu olhar para essa câmera aqui primeiro, eu aguardo você para nós falarmos sobre essa questão de recomeço. porque Deus sempre quer que você esteja disposto a recomeçar. Não fique com medo de recomeçar, não. Porque Deus vai te ajudar, te dar força a fazer isso. Você não está só. Deus é com você. Amém? Ele te ajuda, Ele te ampara, Ele te guia, Ele te fortalece, Ele te dá condições. Nós vamos agora para um breve intervalo. Vamos voltar com você daqui a pouco mais. Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim